Vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo Durante a festa rolou um atreito, uma discussão entre Sapato e Alface Os dois conversaram e acabaram discutindo Sapato disse que a defesa do Alface sempre é o ataque E ele começou novamente a falar sobre o rolê da máquina de barbear Alface disse que tem tanta coisa que ele se estressa com o Sapato E ele nem fala que ele também não é perfeito Sapato, ele quer que Alface fale quais são as coisas Alface disse que está concordando com o Sapato Que às vezes ele arruma uma confusão desnecessária Sapato disse que Alface foi grosso com Amanda no quarto Alface disse que o Sapato também se estressa quando interrompem ele Sapato disse que Alface ficou forçando ele a sair do banheiro Já Alface disse que precisava fazer cocô E Sapato disse que tinha outro banheiro para ele ir Pronto gente, o Alface e Sapato continuaram a discussão na festa Você vê que é uma discussão bem boba, bem besta entre os dois Aí Alface disse que do mesmo jeito que o Sapato tem toque Ele também tem toque com a barba Sapato disse que ele teve que abrir mão dos dele por conta do Alface Aí Sapato chamou Gabriel para discussão ali Para endosar o argumento dele Que o Alface estava forçando ele a sair do banheiro Ele queria que Gabriel concordasse com ele Aí Gabriel disse O que eu tenho que falar aqui é que nenhum dos dois está certo ou errado Não precisa brigar por isso gente Mas mesmo assim Sapato ele quis insistir nessa discussão Viu gente E aí Gabriel disse Eu acho que essa briga é de vocês dois E que já perdeu sentido Sapato disse que todas as brigas do Alface são sem sentido E aí Alface né Ele ficou irritado com o Sapato E Sapato disse que ele vai receber voto Por conta de uma máquina de barbear E aí Alface disse Eu vou receber voto por causa de uma máquina de barbear Só porque eu queria cagar no banheiro E você estava lá E aí Sapato disse que Alface é cabeça dura E que arruma confusão sempre sem sentido E aí o que é que vocês acharam dessa treta dos dois gente Por conta de uma máquina de barbear Por conta de um cocô no banheiro Que ele não queria que Alface fizesse Olha é uma briga besta viu desse povo Mas eu quero saber a opinião de vocês O que é que vocês acham Deixa aqui no comentário a opinião E até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de tudo E aí gente o que vocês acharam dessa notícia Deixa aí a opinião de vocês No comentário Deixa aquele like E ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro De todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau